Capoeira de Angola Capoeira de Angola Meu Deus, eu falo de coração Eu jogo a capoeira Pois é minha obrigação Na rodada de capoeira Dou um aperto de mão Se você quiser me ver A capoeira vou jogar Eu disse porque aprenda O mestre que dá lição Na rodada de capoeira Dou um aperto de mão Camaradinho Viva meu Deus Viva meu Deus Camarada Galo cantou Galo cantou Camarada Viva meu mestre Viva meu Deus Camarada Quem me ensinou Viva meu Deus Camarada 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 Viva meu Deus Camarada Viva meu Deus Camarada O que é isso?